Oração para receber o Espírito Santo Deus Espírito Santo, renova a nossa vida. Envia a Tua luz e dá-nos coragem e força. Vem Espírito Santo, venha a nós com Teus dons, bondade, mansidão e paciência. Vem Espírito Santo, não permitas que o mal nos destrua. Mas ajuda-nos a superar o mal pelo bem. Vem Espírito Santo, dirige nosso pensamento e nossa ação. Ajuda-nos na nossa fraqueza, pois sem Ti nada podemos fazer. Vem Espírito Santo, faz-nos boas testemunhas de Cristo e deixa-nos encontrar alegria junto de Ti. Vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da Terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Oração para receber o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, renova a nossa vida. Vem Espírito Santo, venha a nós com Teus dons, bondade, mansidão e paciência. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, não permitas que o mal nos destrua, mas ajuda-nos a superar o mal pelo bem. Vem Espírito Santo, dirige nosso pensamento e nossa ação. Ajuda-nos na nossa fraqueza, pois sem Ti nada podemos fazer. Vem Espírito Santo, faze-nos boas testemunhas de Cristo e deixa-nos encontrar alegria junto de Deus. Vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito Santo, enviai o Vosso Espírito e tudo será criado. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Oração para receber o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, renova a nossa vida. Vem Espírito Santo, venha a nós com Teus dons, bondade, mansidão e paciência. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, não permitas que o mal nos destrua, mas ajuda-nos a superar o mal pelo bem. Vem Espírito Santo, dirige nosso pensamento e nossa ação. Ajuda-nos na nossa fraqueza, pois sem Ti nada podemos fazer. Vem Espírito Santo, faze-nos boas testemunhas de Cristo e deixa-nos encontrar alegria junto e tudo de Ti. Vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito Santo, enviai o Vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração para receber o Espírito Santo. Deus Espírito Santo, renova a nossa vida. Envia a Tua luz e dá-nos coragem e força. Vem Espírito Santo, venha a nós com Teus dons, bondade, mansidão e paciência. Vem Espírito Santo, não permitas que o mal nos destrua, mas ajuda-nos a superar o mal pelo bem. Vem Espírito Santo, dirige nosso pensamento e nossa ação. Ajuda-nos na nossa fraqueza, pois sem Ti nada podemos fazer. Vem Espírito Santo, faze-nos boas testemunhas de Cristo e deixa-nos encontrar alegria junto e tudo de Ti. Vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Vem Espírito Santo, enviai o Vosso Espírito Santo, enviai o Vosso Espírito e tudo será criado. Vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração para receber o Espírito Santo. Deus Espírito Santo, renova a nossa vida. Envia a Tua luz e dá-nos coragem e força. Vem Espírito Santo, venha a nós com Teus dons, bondade, mansidão e paciência. Vem Espírito Santo, não permitas que o mal nos destrua, mas ajuda-nos a superar o mal pelo bem. Vem Espírito Santo, dirige nosso pensamento e nossa ação. Ajuda-nos na nossa fraqueza, pois sem Ti nada podemos fazer. Vem Espírito Santo, faze-nos boas testemunhas de Cristo e deixa-nos encontrar alegria junto de Ti. Vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo, Enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto